Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Palavra de Deus, palavras de Jesus. Que o Senhor seja conosco, todas as suas maravilhosas portas estejam totalmente, inteiramente abertas neste lugar, e haja surpresas maravilhosas, e aqueles que creem, concordam, digam amém. Dê glória a Deus, tome assento, por favor. Glória a Jesus. Meus irmãos, este lugar, é o lugar onde aconteceram, estas sete parábolas, que muitos dizem que é sete, outros dizem que é oito, mas eu vou pelas sete. Este lugar, foi o lugar que Jesus escolheu, para trazer até nós, a princípio, a multidão que ali estava, estas sete parábolas, que diz respeito ao reino de Deus. Tem alguém aqui, que quer experimentar o reino de Deus nessa terra? Tem alguém aqui, que quer experimentar o reino de Deus na eternidade? Estas parábolas, nos orientam para isso. Mas nós vamos destacar a primeira, porque na verdade, ela é a base das sete. Jesus está, as margens do mar da Galiléia, que na verdade é um grande lago, não é um mar de águas salgadas, mas é um lugar muito especial, onde Jesus operou a maioria dos seus milagres, dos seus feitos, as margens deste lago. Ali estavam alguns lugares, Tiberíades, Cafarnaum, e outros lugares, as margens. Do outro lado, o lugar onde Jesus foi libertar o gadareno, estava a gadara. Então, ali Jesus fez muitas coisas. Mas, neste momento, ele entra num barco, e se assentra no barco, para instruir a multidão que ali estava. Neste momento, o barco é o altar, o pulto de Jesus. E um culto começa a ser proferido, e iniciou-se um culto inesquecível e maravilhoso naquela ocasião. Por isso, eu quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando palavras, o culto e seus resultados. Qual que é o tema, por favor? Mais uma vez. Nesse culto, tem coisas que jamais nós teríamos novamente. Por que, pastor? Nesse culto, Jesus está presente em carne e osso. O pregador desse culto, é Jesus. Isso te dá uma alegria no coração ou não? Imagine, se nós, nesse culto, alguém surgisse e dissesse para mim, Lindomar, por favor, espere um pouco, eu vou dirigir e vou pregar nesse culto hoje, e esta pessoa, o nome se fosse Jesus Cristo. Você estaria desse jeito aí, ou? Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui em todos os cultos. Ele está presente em todos os cultos que são feitos no nome dele. Ele está nessa casa, está naquela outra que é séria também, está naquela outra, está naquela outra, e ele não falta um culto sequer nas igrejas que glorificam o nome dele. Diga, Jesus está aqui. Mas é interessante, irmãos, que coisas que não acontecem. Jesus está presente e é o pregador desse culto. O púlpito, o altar, é um altar bem diferente, porque é um barco, mas é um lugar estratégico, porque ali ele pode falar e todos poderiam ouvi-lo muito bem. E ele é um estrategista dos céus para trazer ao povo informações que ele quer trazer. Ensinamentos, por isso ele usa muito parábolas, para o entendimento daqueles que ele queria que entendesse, claro. E agora Jesus está em um lugar que ele está vendo alguém semeando. As sete parábolas trazem coisas que são semelhantes a aquelas que estão acontecendo naquela região. Jesus gostava de usar isso e trazer por parábolas. E Jesus vê um semeador semeando na terra. E ele começa a usar aquela figura para trazer aos céus o entendimento do que era ser ouvinte da palavra. E Jesus começa a revelar ali, eu já preguei sobre esse tema, os quatro corações. Na verdade Jesus revela quatro tipos de corações nessa parábola, porque ele vai falar do semeador semeando e do solo. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas os solos são diferentes. Todo culto que nós nos reunimos é assim. Quando Jesus estava sendo o pregador, Jesus estava trazendo uma palavra dominada pelo Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele e ungiu para pregar. Mesmo sendo o homem, mas se estava tomado pelo Espírito Santo, porque mesmo sendo Deus, diz 2.5 a seguir de Filipenses, não usupou ser igual a Deus. Antes vazou de si mesmo, tomou forma de servo. Ele estava ali como servo, mas cheio do Espírito Santo, e ele era o pregador daquela ocasião. E ele começa ali, a pregar, e as pessoas que faziam parte deste culto, faziam parte de quatro grupos diferentes. Mesmo sendo Jesus, mesmo a palavra sendo de Deus, mas tinha quatro tipos de ouvintes, quatro multidões diferentes no meio daquela multidão. Na verdade, eu poderia dizer que existiam ali quatro sociedades dentro da sociedade. E de repente, Jesus começa a dizer a eles algumas coisas que trariam a eles esclarecimentos do porquê estavam vivendo o que viviam. Ele vai falar que o último dessa sociedade, a última dessa sociedade, é uma sociedade que prospera. A trinta, a sessenta e a cem por um. É uma sociedade cheia. E eu poderia trazer nesta noite, eu quero que o Espírito Santo use a minha boca, a minha mente, eu vou dar toda a liberdade para Deus. Claro, porque Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é o pastor dessa igreja, o meu pastor e o seu pastor. E eu quero usar aqui, eu quero fugir um pouco da revelação teológica textual, para trazermos uma revelação prática, ainda que teológica. E você entenda bem, que a quarta sociedade desse culto, o quarto grupo desse culto, é o grupo que na verdade tem os benefícios desta palavra. Mas os outros três não. 75% da multidão que ouvia Jesus, 25% apenas deram o crédito à pregação. Recebiam da forma que se devia receber. Faziam da forma que se devia fazer. E eu posso aqui dizer, que nós temos esses quatro tipos de pessoas aqui. Esses quatro grupos estão aqui, e estão pela internet. O primeiro grupo, quando nós olhamos aqui, para esta parábola, diz o texto, que quando esse semeador começou a semear, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, e comeram-na. Sabe aquela, as pessoas que vêm para o culto, mas não recebem nada? Sabe as pessoas, o resultado de quem veio para o culto, é nada? Chegaram vazios, e saíram vazios? Chegaram sem esperança, e saíram sem esperança? Chegaram enfermos, e saíram enfermos? Por favor, ninguém ande na igreja, não é permitido. Chegaram enfermos, e saíram enfermos? Chegaram angustiados, e saíram angustiados? Olha o que diz o versículo 19, Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho? Quando Jesus explica a parábola. Tem gente que recebe, mas não recebe. Recebe, mas logo o diabo leva. Está muito frio aí, pode desligar. Irmãos, quantas vezes a pessoa vem, pedindo de Deus uma resposta, mas não consegue nem prestar atenção na palavra? Quantas vezes a pessoa vem para o culto, dizendo, é o último culto, porque eu não quero mais saber disso, e já entra com o coração fechado. Esse terreno aqui, é um terreno, o mais terrível deles. Jesus usou, a parábola do semeador, que ele semeia, mas essa semente, ela cai à beira. Estes são aqueles que nunca entram dentro de Deus. Que nunca entram dentro do culto. Nunca entram dentro da casa. Como assim, pastor? Eu estou aqui, mas a sua mente está lá fora. Seu coração está lá fora. Você está observando pessoas, mas não está observando o movimento de Deus. Eu quero te dizer e te afirmar teologicamente. Esta casa está cheia de anjos de Deus. Está cheia de anjos de Deus. Por que ela está cheia de anjos de Deus? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus. Aqui tem gente que teme a Deus. E a Bíblia diz que ele colocou um anjo ao redor desta pessoa. Então tem anjo de Deus aqui. Quem crê que tem anjo de Deus aqui? E quem sabe realmente que tem anjos de Deus aqui? A palavra de Deus diz que onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele, Jesus Cristo, está naquele lugar. Tem alguém aqui que está no nome do Senhor? Então Jesus está nesse lugar. Eu adoro porque Jesus está aqui e a minha adoração é para Ele. O meu culto é vivo, não é por causa do pastor, embora eu ame e deva amar o pastor. Não, o meu culto é vivo por causa do supremo pastor, Jesus Cristo. O meu culto não é vivo porque o meu pai, minha mãe, o fulano, ciclano, Deus abriu uma porta. Não, o meu culto é vivo porque eu vim adorar a Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei quando disseram, eu não estava na casa do Senhor. Me disseram, vamos lá. E eu me alegrei. Então quando eu passei pelas portas da casa do templo do Senhor, eu regozijei. Eu me enchi mais, cadouvesse a mãe, porque esta é a casa do meu Deus e é o lugar onde Ele não falta. Mas a pessoa, ela não entra na casa. Este tipo de pessoa está na beira do caminho, está na igreja porque o pai obrigou. E irmãos, olha aqui, não é por causa do pastor, não é por causa do pregador, da pregadora. É por causa do coração da pessoa. Tem gente que recebe de uma criancinha pregando. Jesus, usa aquela criança para falar comigo. Deus usa a boca da criança e fala. Mas a pessoa que está com o coração fechado, pode ser Jesus. Jesus estava aqui pregando, Ele era o pregador da noite. E Ele estava dizendo, tem gente aqui que não adianta. A palavra vai sumir do mesmo jeito. E Ele era o pregador. É como a multidão de João capítulo 6. Jesus era o pregador. E Ele começa a trazer revelações fantásticas. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Eis aqui quem é maior do que Moisés. Moisés deu o pão no deserto. Mas eu sou o pão vivo que desci do céu. Que coisa tremenda. Multidão foi embora. Jesus era o pregador. Jesus chegou no lugar. O poder na vida dEle. Ele tinha o poder de curar todos os enfermos. E curou um ali, outro aqui. Quatro, cinco pessoas. E foi embora. E não aconteceu tanta coisa. Por quê? Esse não é o filho de José. Não é o filho de Maria. Que negócio é esse? Beira do caminho. Ei, entra para o culto. Perde tempo não. O que você vê aqui? Só para aliviar a sua consciência. Pega aquela porta e vai embora. Agora, se você quer alguma coisa com Deus. Entra. Não perca tempo não. Entra. A casa é tua. Adai, show que mais. Entra no culto. Entra para adorar. Entra para glorificar. Entra. Não é para fazer birrinha com a mão assim não. Não é para fazer assim. Oh, glória! E ele diz aqui. Que essas aves, elas são satanás. O maligno. Que arrebata. Chegou no coração, mas não ficou. Sabe aquela pessoa que chega para o culto? Ouve a palavra que precisa ouvir. Mas, daqui a um pouquinho já esqueceu. Porque o interesse não é ouvir e praticar. Sabe aqueles trabalhos? Que as pessoas se reúnem e ficam esperando só a revelação? Eu já preguei em lugares. Que o povo gosta tanto de revelação. Que a mensagem parece que está estorvando. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom. Agora começa a parte da revelação. Revelação é maravilhoso. Palavra é maravilhosíssimo. Sabe aquele lugar que tem milagre e a pessoa não quer nem ouvir a palavra por causa dos milagres? O maior milagre é ser transformado pela palavra. Todos nós aqui, a maioria aqui tem dons de Deus. Deus usa esse altar. Deus usa muita gente. Mas ame a palavra em primeiro lugar. E viva a palavra. Palavra. Não deixa o diabo. Por que que o diabo não tira aqui o milagre da pessoa? Ele tira é a palavra da pessoa. Milagre, ele até ajuda a fazer, tem hora. Mas a palavra, ele não quer que permaneça em nós. Porque a palavra transforma. A palavra modifica a nossa história. A palavra nos lava. A palavra nos purifica. A palavra produz a fé verdadeira. A palavra não cai por terra. A palavra, quem guarda a palavra, permanece eternamente. A palavra de Deus é o caminho que me leva até Jesus. E é o Jesus que me leva até a palavra. Tudo se mistura nessa glória. É a palavra que Deus mandou pregar. Ele não diz, ir de por todo mundo e faça sinais. Não. Ele diz, prega o evangelho e os sinais seguirão. Prega o evangelho e estes sinais seguirão os que crerem. Então o diabo, ele sabe que a palavra te muda. Me muda. A palavra, ela provoca temor em nós. Quando a gente ouve algo que nós estamos errando, nós enchemos de temor. Meu Deus, eu tenho que mudar. Hã? Por isso que a palavra tem que ser pregada. O que é pecado tem que ser pregado. O que está errado tem que ser pregado. Porque eu só tenho temor quando ouço o que preciso ouvir. E Jesus está pregando. Mas está falando o que acontece quando ele prega. E é Jesus o pregador, eu volto a dizer. O diabo, ele trabalha em cultos. Pastor, isso é uma heresia. Não é. Como que o diabo entra na igreja? Ele entrou numa sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus estava. Eu fui lá. Os irmãos foram lá. Aquela ali perto da casa de Pedro. Em Cafarnaum. Casa de Pedro uns 400 metros, 300 metros de distância. E aquela sinagoga, Jesus estava lá. E o satanás estava no couro de uma pessoa lá. Então não vem com essa conversa afiada não. O diabo quer atrapalhar. Cada palavra que é pregada, o diabo quer roubar. Ele quer comer essa palavra. Por isso que tem gente no culto que você está pregando. Ele está querendo ser mais santo do que os outros. Ele não é Deus. E quem está falando que quem é Deus aqui? Agora, o Deus dessa palavra, manda a gente pregar a palavra dele. E se você tem vergonha, é melhor você ouvir e parar de falar besteira. A palavra de Deus. A pessoa está ouvindo a palavra e o WhatsApp. Você não tem misericórdia da sua vida, não? Você acha que está enganando os outros? Você está enganando você. Esse lugar aqui não é lugar de você ficar no WhatsApp. Não é lugar de você ficar no céu, ligado com as coisas de Deus. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que se tirar o celular dela, é como se tirasse a vida. Irmãos, quantas pessoas perdidas não ouvem mais a palavra por causa da internet nos cultos. Não deixa o diabo roubar essa palavra, não. É a palavra de Deus. Não é a sua e não é do homem. É a palavra de Deus. Ela liberta, ela transforma. Mas esse primeiro grupo, é o grupo dos que dormem no culto. Mas pastor, não é porque o pregador não está assim meio. O que você acha do pregador chamado Paulo? O Paulo da Bíblia. O Paulo das epístolas paulinas. 13, se for aos hebreus, se tivesse sido escrito por ele 14. O Paulo que fez maravilhas. O Paulo que abaixo de Jesus foi o mais usado. O que você acha num culto onde ele é pregador? Quem gostaria de ir num culto onde Paulo fosse o pregador? Ah, e eu gostaria. Glória a Deus. Aleluia. Pois ele estava num culto pregando e o camarada dormiu e caiu da janela. Quem que era o pregador? Tem gente que fica pondo culpa no... Eu não gosto desse pregador. Eu não gostei. Pois é. O Eutico caiu da janela ouvindo Paulo pregar. Será que Paulo tinha Deus na vida? Porque ele caiu e morreu. Aí o Paulo desceu, deu um abraço nele e ressuscitou. Será que Paulo tinha um são? Será que Paulo tinha Deus na vida? Graça na vida? O Eutico é que não queria saber do que estava sendo pregado. Tem alguém aqui que quer saber do que está sendo pregado? Tem algum interessado aqui? Tem alguém que pode levantar a mão para Jesus e dar glória para ele? Tem alguém? Só os covardes não levantam a mão. Mas os que não são, levantam a mão e dá glória a Jesus Cristo. Se tem uma coisa que eu sou num altar, é gigante. Mas na hora que eu desço eu viro ovelha. Fica tranquilo. Agora deixa eu te falar. Tem um outro grupo. Que é esse grupo. A outra parte caiu nos pedregais. Onde não havia terra o bastante. Logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas no jeito que nasceu o sol queimou, secou e acabou. Sabe essa pessoa? Olha o que diz a explicação. Versículo 20. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. E o que foi semeado em tríspio, peraí. Logo se ofende. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja e já é alegre demais? Deus é fiel. Hoje Deus vai... Agora tem umas igrejas que é... Uau! Uau! Cadê o glória? Cadê o aleluia? Não, é o uau! Uau! Tem uns que é mais charmoso. Uau! Alegria! Deus vai curar! Uau! Olha! Deus nessa noite vai abrir... Uau! Aí sai lá naquela porta lá... Uau! Sabe aquele negócio do desenho, mano? Tan, 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 tan... Aqui dentro, alegre, parece que está cheia de fé. A palavra parece que está brotando na vida dela uma esperança. Está brotando alguma coisa boa. Uau! Mas eu estou virando um gigante. Daqui um pouco, vem um pensamento. Mas acho que isso não é para mim, isso é para o outro. Acho que não vai dar, porque eu sou uma pessoa que sempre sofri na minha vida. Ah, se eu contar a minha história, o pastor vai chorar. Se eu contar a minha história, fulano. Tem gente que, ela recheia os traumas com palavras. Eu sempre sofri. Eu sempre fui abandonado. Eu sempre fui. Eu sempre, ai meu Deus. Então, por isso, essa palavra não é para mim. Por isso, essa palavra vai mudar a vida de muita gente. Mas eu sei que eu não tenho mais esperança. E o diabo vai com o sol, com o calor, dos pensamentos, das setas. E queima aquilo que estava nascendo. E ia virar coisa boa. É queimar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você pode ter uma carreira de traumas, de dificuldades. Que Jesus ainda continua tendo poder para curar. Poder para libertar. Ei, Gordai. Com respeito a todos os psicólogos e psiquiatras. Deus ainda é maior. Cadáfra, sai. Ele pode curar instantaneamente. Ele pode nos fazer nascidos de novo. Corpo, alma e espírito. Eu disse alma. Corpo, alma. Alma, alma e espírito. Jesus Cristo, ele veio para mudar primeiro o nosso interior. Ele não veio primeiro para fazer a mão mirrada. Voltar e ser curada. Não. Ele veio primeiro para fazer a alma mirrada. A pessoa toda destruída na alma. Reviver. Nascer de novo. Ser curada. Ter saúde emocional. Mas o que que atrapalha esse tipo de gente? Esse grupo. O segundo grupo que nós estamos falando. É o coração de pedra. Você pode provar para a pessoa por A mais B. Olha, a Bíblia diz. Olha, Jesus fez. Olha, Jesus falou. Olha, isso que está escrito aqui na Bíblia. Jesus fez na vida dele. Jesus fez na vida dela. Vem cá, meu irmão. Olha aqui. Dá o testemunho. Olha, Jesus fez na minha vida. E a pessoa olha assim e diz. Mas não é para mim. Ou seja, Deus faz acepção de pessoas. Fez nele, mas não faz em mim. E Pedro falou categoricamente, verdadeiramente. Deus não faz acepção de pessoas. O que Jesus está falando com essa parábola. É que todos poderiam ser o quarto grupo. E receber a 30, a 60 e a 100 por 1. Mas o coração deles não deixa. Pare de dar ibope aos seus traumas. Faça dos seus traumas rampas para a sua vitória. Eu li na Bíblia do meu Deus que ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Eu li na Bíblia do meu Deus que ele pega as coisas que são desprezíveis. Alebaço que mandaia e transforma e confunde. Ei, nesta noite eu estou pregando sobre um Deus que pode mudar a sua história. Está pensando no seu trauma? Ou está pensando na palavra que Deus está dando? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Diga para Jesus. Todos somos iguais. Não existe macho, fêmea. Bárbaro, cita. Judeus, gregos. Todos são iguais perante Deus. Anabria sublenai. Qual é a vontade de Deus nesta noite? Mudar a sua história. Transformar a sua vida. Te encher do Espírito Santo. Mas aí tem uma pergunta. O que é que o seu coração está te falando? Você pode não gostar desse pregador. Mas você vai ter que aceitar essa palavra, porque ela é bíblica. O que é que o seu coração está falando diante destas verdades? Eu lembro de Mefibosete. Aleijado. Dos pés. Desprezado. Esquecido. Se fosse esperado, o que plantou seu pai, seu avô, lascado. Arruinado. Acabou a história. De repente, Deus chega para ele, através dos que Davi mandou, o rei manda te chamar. Mas ele quer me acabar comigo? Eu sou da linhagem? Eu fiquei ainda e... Não. Tem surpresa. Mas ele vai me enforcar? A surpresa é essa? Ele vai me enforcar? A surpresa é desagradável? Não. Eu acho que ele vai te convidar para ficar com ele. Mas quem sou eu? Um cão morto. Olha o que ele usa. A expressão que ele usa. Um cão morto é a coisa mais desprezível de Israel. No meio dos judeus. Cão e morto. Eu sou um cão morto. Mas o rei mandou te chamar. Cão morto. Você é a pessoa mais desprezível dessa terra? Sou. Mas o rei mandou te chamar. Você quer ir? Chega diante de Davi esperando a sentença. Com as muletas. Hã? A partir de hoje você vai sentar comigo na mesa. A partir de hoje você vai comer comigo na mesa. E tudo que era do seu pai eu vou mandar devolver para você. Você vai ser proprietário de tudo que era do seu pai. Porque eu tenho uma aliança com o Jonatas. Eu falei que se eu achasse qualquer da linhagem dele eu iria abençoar e ajudar. E essa é a minha aliança com o seu pai. Gadachamaru. O kamai. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode se sentir um cão morto. Um zero. Nada a nada. Gadachai. Mas o pai tem uma aliança com Jesus Cristo. Seu filho. Barakasamai. O narabakatai. E ele diz a nós nessa noite. Por causa da aliança que eu tenho com meu filho. Araibia kanai. Eu quero escolher os desprezíveis. Eu quero os cães mortos dessa terra. Porque vai sentar na mesa comigo. Tem alguém que dá crédito a essa palavra? Ou vai deixar o coração endurecer? O culto e os seus resultados. Se nós fôssemos o quarto grupo que nós vamos chegar lá. Em cada culto que nós já prestamos e participamos. Nós seríamos o povo mais cheio da glória da terra. O problema é que nós estamos nos três primeiros grupos. O terceiro grupo. Olha o que diz. Outra caiu entre espinhos. Versículo 7. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um. Ah, sem. Esse é o último. Caiu entre espinhos e sufocaram. Olha o que está escrito no versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo. A sedução das riquezas. Sufocaram ou sufocam a palavra. E fica infrutífera. Quantas pessoas, irmãos. Ouvem as palavras, mas não tem coragem de obedecer com medo de perder dinheiro. É interessante observar que a última chegada a angústia e perseguição por causa da palavra. Logo se ofendem. As pessoas são ofendidas pela verdade ao invés de serem libertas. Meu querido, deixa eu te falar. A Bíblia não está contra você não. A Bíblia, ela está em seu favor. Jesus Cristo não está contra você. Quando ele diz, os efeminados ficarão de fora. Os beberrões ficarão de fora. Os assassinos ficarão de fora. Os idólatras ficarão de fora. Deus não está dizendo, vou condenar esse povo porque eu odeio. Ele está dizendo, se estes ficam de fora. Me busquem porque eu vou libertar cada um que me buscar. Me procurem porque eu vou transformar a história. Dos que bebem. Dos que são efeminados. Dos que são assassinos. Roubadores e ladrões. Eu vim para os pecadores. E eu vim para transformar, libertar, curar, salvar. Fazer a grande obra. Aleluia, glória a Deus. Então, os cuidados deste mundo. A sedução das riquezas. Irmão, riqueza seduz. Quantas pessoas, por causa da riqueza, não tem tempo para Deus? Quantas pessoas, por causa da riqueza, comprou um aparelho tão bom para a sua casa que não dá para ir para a igreja? Por causa da riqueza, comprou uma bicicleta tão legal que domingo não dá para ir para a igreja. Porque vai de manhã com a turma e chega de tarde cansado e não dá para ir para a igreja. A bicicleta não te salva, a bicicleta não te renova, a bicicleta não abre porta, a bicicleta não te consola, a bicicleta não te leva para a nova Jerusalém. Por causa da sedução das riquezas. Ah, mas agora eu uso roupas diferentes. Tem gente que muda de igreja, porque aumentou o status. Os irmãos, tadinhos os irmãos, é tão simples em eles, né? O meu lugar agora é no meio dos poderosos, né? Poderoso. Irmãos, a Bíblia, ela diz que o maior é o menor. E nas cartas de Apocalipse, o que é rico é o que é pobre. Eles dizem que você é pobre, Jesus diz, mas eu vos digo que tu és rico. Porque eu estou aí no meio de vocês. Porque eu estou no coração de vocês. Adai, shudai. Irmãos, e é tão gostosa a palavra de Deus, que quando ela domina, o cara pode ser arquimilionário, que ele ainda continua considerando pobre e dependente de Deus. Daramai. Foi o que Davi disse, sendo rei e arquibilionário. Aleluia. Ele escreveu o Salmo. Aleluia o Salmo. Aleluia. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Oramai, samai, ratá. Sabe por que Deus diz que nem Salomão, com toda a sua glória, não conseguiu se vestir como um lírio do campo? Dará, sutai. Porque Salomão vivia da sua glória, do seu dinheiro e do seu ouro. O lírio do campo dependendo de Deus. Quem depende de Deus, o veste mais gostoso, o mais bonito, Ramatai. Pode vir com a roupa lá, enxombradinha, meio esquisitinha. Mas o brilho da glória está na vida. As vestes espirituais estão na vida. O homem milionário é conhecido pelo céu como servo de Deus. Eu sempre lembro do Miguel. Quem lembra do Miguel? Um certo moço. Chamava Miguel. Trabalhava para o homem mais rico do vale. E aí Deus falou para ele, o homem mais rico do vale vai morrer. E ele chegou para o patrão dele, ô patrão. Deus me falou que o homem mais rico do vale vai morrer. Então o Senhor se prepare. E o povo lá sabia que o Miguel era de Deus e que ele falava era de Deus. Aí chegou no dia que Deus falou que ia morrer. Todo mundo esperando lá, o patrão lá todo, todo. De repente acordou no dia seguinte. O homem, dono das fazendas, o mais rico do vale, estava vivo. Foram lá na casa do Miguel e o Miguel já tinha partido para a eternidade. O Ramadai, o homem mais rico do vale, era o mais cheio do Espírito Santo. A maior riqueza que a igreja tem que correr atrás dela, é a riqueza de ser cheio da glória, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Tem um punhado de caixão esperando lá na frente. Mas tem um punhado de glória esperando o fiel que anda nos caminhos do Senhor. Aí a gente cheio dessa riqueza. Você pode até ter um palácio, se Deus quiser. Você pode até ter um jatinho, um helicóptero, se você pensar. Mas vai considerar pobre. Porque sabe que tudo vem das mãos de Deus. Deus dá e Deus também tira. Na verdade ninguém é dono de nada. Somos mordomos. E Ele é o dono da terra, da sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Ô glória! Dá pra cá sobre candaraia. E aí Deus pode dar até uma Lamborghini, uma Ferrari. Eu não quero não. E eu digo que não quero mesmo. Só se for pra vender e comprar esse templo. Aí o camarada tá numa Ferrari. Eu não consigo pensar isso. Ele tá na Ferrari e tal, não sei o quê. Mas se ele é cheio do Espírito Santo, ele tá na Ferrari dizendo. Eu quero experimentar. É o carro de fogo que tem lá no céu. E lá não precisa tirar a carteira de motorista, não. E não vence de 5 em 5 anos, não. E não tem ninguém pra multar. Você pode entrar isso? Tem muita gente se perdendo nesse tempo. Por causa da riqueza. Sufocado por causa de riqueza. Irmão, eu te dou um conselho nesta noite. O culto e os seus resultados. Eu te dou um conselho nesta noite. Se prepare pro céu. Essa vida está sendo interrompida daqui a pouco. Tudo vai passar. Tudo vai acabar. Mas lá na glória continua. A verdadeira vida vai acontecer na eternidade. Por isso Jesus disse. Não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E eu vou preparar lugar pra cada um de vocês. Aleluia. 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 A semente lançada. Vocês já notaram que de todo jeito a semente nasce. Porque a semente é boa. A semente é a palavra de Deus. E ela é ao mesmo tempo Jesus Cristo. Jesus é o verbo. É o logos de Deus. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. Jesus é o que testifica na palavra. Ele é a verdade. Então ela se confunde. Quem tem Jesus tem a palavra. Quem tem a palavra tem Jesus. E Jesus diz. Quem me ama guarda a minha palavra. Então a palavra ela sempre tem vida. Mas por causa do solo. Ela é eliminada. E aqui está dizendo. Que é sufocada. Irmãos. Quer uma coisa mais ruim do que o tal do. Da coisa que é sufocada. Não produz. Ela fica infrutífera. Sabe. Ai eu tenho que ir na igreja hoje. Não. Mas eu tenho que ir. Porque domingo eu não fui. E hoje é outro domingo. Então. Ai. Amor. Prepara aí. Porque nós temos que ir na igreja hoje. Não. Mas eu estou. Não. Nós temos que ir. Senão o pastor vai pegar no pé demais. Vamos lá. Vamos lá. Arruma aí. Não. Vamos. A gente sai mais cedo. Vamos. Não. Não. Eu prometo para vocês. Que depois do culto. A gente vai fazer isso e isso. Amém. Ai os meninos. Ah. Então tá. O atrativo não é o culto. É o que vai acontecer depois do culto. O culto é monótono. É obrigação. É angustiante. Sufoca. Ter que ir no culto. Quem tem ouvido os outros. Foi o que Jesus disse. Ai vem para o culto. Porque tem alguma coisa para ser feito. Ou é porque já faltei demais. Ou é porque a consciência está acusando. Ai o que está acontecendo comigo. É porque hoje eu devolvi o dízimo. Por isso eu vou no culto. Não. Eu vou no culto porque. Se não. O que vai ser da minha vida nesse mundo. É sufocante. Aí a pessoa pega. E ainda veste uma roupa provocativa. Não estou vendo ninguém. Tá irmão. Pelo amor de Deus. Deixa eu só pregar. Provocativa. De alguém que está desligado de Deus. Porque quem está ligado em Deus. Até as vezes são moderadas. Não estou falando de A nem de B. Estou falando de moderação. Que a Bíblia fala. Não. Eu vou. Eu não gosto de ir no culto daquela igreja lá não. Por quê? O culto demora. Olha que assassinato. Porque quem está cheio do Espírito Santo. Quer um culto a noite inteira. Vai lá na África. Um dia nós vamos lá. Uma comitinha. Vai lá na África. Os cultos duram em média de seis a nove horas. Danasso cai. E quando vai acabar. Ele diz para não acabar. E eles estão lá o culto todinho dançando e pulando. Jesus. E cantando. E adorando. E não para não. É toda hora. E pegam cinco ofertas. As vezes. Durante esse tempo. E nas cinco vezes. Eles vão à frente. Dançando. E ofertando. E a oferta. As vezes. É um gomo de laranja. E é tudo o que eles têm. Irmão. A igreja brasileira está morta e não sabe. Deixa o culto rodar, pastor. Vamos até meia noite hoje. Se eu fizer isso. Tem muita gente que gosta. Mas muito mais. Que não volta mais na igreja. Que fanatismo é esse? Que loucura é essa? Mas quando vai para um parque. Fica o dia inteiro. Pastor. Mas essa comparação é infundada. É infundada para você que está na carne pura. Mas quem está no espírito. É diferente. Lá no parque você alegra. E cansa dando gargalhada. Subindo e descendo de brinquedos. Na presença de Deus. Você é renovado. Avivado. Avivado. Tem visões dos céus. Houve revelações. E não quer sair da presença. De Deus. O que é que está sufocando a sua alma nesse culto? É sério ou não? O que é que está sufocando a sua alma nesse culto? Por que é que você ainda não sentiu a glória de Deus? Por que é que você ainda não sentiu a presença de Deus? Porque a palavra de Jesus. Jesus está no meio de nós. Tem anjos nessa casa. E a glória está sendo derramada. O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que está acontecendo com a sua fé? Cadê aquela pessoa que era alegre. Quando vinha para a casa de Deus. Cadê aquela pessoa. Que o prazer era adorar. E cantar louvores ao Senhor. Cadê aquela pessoa que quando a palavra começasse a ser pregada. A sua alma já fervia de alegria. Estava conversando com uma pessoa esses dias. E eu gosto de usar essas coisas para nos nutrir. Para nos fortalecer. E acordar. E a pessoa diz. Pastor, eu estou confessando esse pecado tal. E cometi esse pecado de novo. E aí, pastor? E por que é que eu não consigo vencer? E é claro que a gente não está para condenar ninguém. Mas para orientar. Para a pessoa vencer. Aí eu disse. Quando você era novo convertido. Nova convertida. Você vencia. Não, eu venci com facilidade. Para mim nem fazia. Cosquinha um tipo de coisa dessa. Mais ou menos isso. Eu vencia com prazer. E por que agora não? Olha o silêncio. O Deus lá do início ficou fraco? Ele não consegue mais mudar a gente? Não consegue mais dar graça para a gente? Cadê o Deus do início? Ele não é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Sabe o que aconteceu? Orientei a pessoa. Aí a pessoa. Falei. O que aconteceu é que quando a gente tem o primeiro amor. E escute meus irmãos. Primeiro amor não vence. É a gente que abandona. Primeiro amor. Diga comigo. Primeiro amor. É vivo. Sempre. Não morre. É vivo sempre. É o mesmo amor. Primeiro amor é Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz. Tenho contra ti que. Deem. Olha o primeiro amor. Vou mão clamar aqui que ele representa bem o primeiro amor. Aqui mão clamar. Por gente um metro e meio. Primeiro amor. Deus deu a nós. Nos converteu. Jesus está em nós. Ele tem vida. Ele é o mesmo. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta lá. E arrepende-te. Senão virei contra ti. Volta lá. Por que volta lá? Porque ele está vivo e é o mesmo. Só que ele está lá onde você deixou. Volte lá. E você terá o mesmo poder. A mesma graça que Deus te deu lá no início. Abadá, Shudai. Alguém pode glorificar o santo nome de Jesus? O primeiro amor. Ele não morre. Revelação do Espírito Santo. O primeiro amor sempre estará vivo. Nós abandonamos. Volta lá. Arrepende-te. Lembra. De onde caíste. É lá que está a sua vitória. É lá que está a sua libertação. É lá que está a sua mudança. É lá que está a sua mudança. O que é que está te sufocando ultimamente? É interessante, né? Que quando a gente vem para Jesus. A gente vem por causa das coisas que sufocaram. Sim ou não? Aí entra na casa de Deus. Jesus. E recebe Jesus. E Jesus recebe a gente. E aí vem. Refrigênio. Aí a gente começa a andar com Jesus. E está muito bom. Mas depois começa a olhar a vida do outro. A situação do outro. Fiscalizar não sei o que e tal. E começa a perder o que Deus deu. E começa a sufocar. Aquilo que Deus tinha te dado de refrigério. Vai embora. Porque você deixou-se sujar. Porque a semente ainda é a mesma. O pregador ainda é o mesmo. Aí conversa mais. Adorai. E só tem um jeito. Para que isso funcione na minha vida. Alguém quer saber? Só tem um jeito para que isso funcione na minha vida e na sua. Ara esse coração. Prepara essa terra. Prepara. O que é isso? O semeador lançando a semente. A dávia. O culto e os seus resultados. Ara o teu coração. Lava. Prepara tudo. Porque a boa semente. Ela tem que entrar aí. E produzir. Quem está entendendo? Aí diz assim. A outra caiu em boa terra. E deu fruto. Que boa terra é essa? A terra preparada. Quem já mexeu com plantação aqui. As diversas. Sabe o que é isso. Para cada tipo de planta. Um tipo de preparação. Um tipo de solo. E o nosso coração tem que estar preparado para toda esta semente. Tem que estar preparado para ser exortado. Tem que estar preparado para ser edificado. Tem que estar preparado para ser amado. Tem que estar preparado para perdoar. E para ser odiado. Esse coração tem que receber essa semente. O que é que está acontecendo aí? Olha o pastor. Uns camaradas aí. Pegou. Levantou contra o senhor. E fez isso. E aquilo está perdoado. Em nome de Jesus. Porque a palavra está aqui. Mas eles disseram que vão matar o senhor. Se Jesus deixar. Porque Jesus é o meu guia. Minha luz. E o meu protetor. Mas eu vou orar por eles. A palavra está aqui. Pastor, o senhor está em uma situação difícil, hein? Já me disseram quando eu estava nas 21 vacas magras. Não é 14 não. É nem 7. É 21. 21 vacas magas. Pastor, o senhor tem que mudar a pregação. Porque se o senhor mudar a pregação. O senhor ganha mais dinheiro. Tem mais agenda. Eu não vou trair minha consciência. Nem meu Jesus. Eu vou pregar o que ele está mandando. Mas desse jeito o senhor vai a falência. Não vai ter muita coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o tamanho da casa que Jesus foi fazendo acontecer. Olha o tamanho de multidão amando a palavra verdadeira. Nós não fomos chamados para fazer o que sonhamos. Mas o que Deus sonha. Nós não fomos chamados para fazer os nossos planos darem certo. Mas os planos de Deus darem certo nas nossas vidas. Cadabra. Nós não fomos chamados para pregar o que queremos. Mas pregar o que o Espírito Santo revela. Eu estou aqui pregando uma palavra. Que Jesus nessa tarde diz. Leia a parábola e deixa que eu vou falar. Eu não sabia o tema. E quando estava para começar a mensagem. Deus deu o tema. O culto e os seus resultados. E eu faço uma pergunta nesta noite. Qual é o resultado que já chegou no seu coração até essa palavra? Qual é o resultado que você já abraçou nesta noite? Será que as aves de rapina tomaram a palavra? Será que a pedra é tão dura que não deu para germinar? Será que os espinhos sufocaram? Ou será que tem um coração preparado? E a produção já começou. Amém. Nós temos que entender que o gosto do nosso Deus é diferente. É esquisito para nós. Agradou ao Senhor Moê Jesus. Agradou ao Senhor Moê-lo. Diz aí o 53. Deus tem prazer na morte dos santos. Deus que ama. Açoita o que ama. Os homens. Escute por favor e não me troque a Bíblia. Porque esta é a palavra de Deus. Os homens e mulheres de Deus. Os mais fiéis. Foram os que mais sofreram. Você quer ser Jesus? E por que isso pastor? Porque Ele nos dá estrutura com tudo isso. Para a gente receber o melhor. Que é a salvação eterna. Mas Ele quer nos abençoar nessa vida também. Na medida que puder. Mas Deus não pode tudo? Pode. Mas não faz tudo. Porque Ele não quer nos perder. Ele disse assim. Qual é o pai que o filho pedindo pão. Ele lhe dá pedra. Se vocês sendo maus. Sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Quanto mais o vosso pai que está no céu. Vos dará boas coisas. Outra versão. O Espírito Santo a quem pedir. Então o que é isso? Tem coisa que para nós. Não é pão. É pedra. Se Deus der para certas pessoas aqui. Eu ou você. Uma Ferrari. É bem possível que alguém desvie. Então seria pedra. E não pão. Se Deus desse para nós um trabalho. De ganhar cinco mil por semana. Dez mil por semana. Ele tem poder para dar um trabalho. Para a gente ganhar um milhão por mês. Um bilhão. Num ano. Isso aconteceu com pessoas aí. O Zuckerberg. Esses camaradas aí que mexem. Da noite por dia. Ganhar bilhões. Deus tem poder para isso. Mas Ele quer salvar cada um de nós. Então Ele dá o que não torna-se pedra para nós. Ele dá pão. Alguém quer pão do céu? Aleluia! Aí Ele diz. Aquela que foi semeada a semente na boa terra. Deu fruto. Um a cem. Outra a sessenta. E outro a trinta. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra. É o que ouve. Compreende a palavra. Por causa disso. Dá fruto. E produz a cem. A sessenta e a trinta. A produção depende de você. Depende da sua estrutura. Depende do seu investimento. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de ser servo. e de ouvir, guardar e praticar a palavra que entendemos. Nesta noite, o culto vai ter seus resultados. Aqui tem quatro tipos de resultados. Três são prejuízos. Um é lucro sobre lucro. Entenda. Três prejuízos. Acabou. A palavra foi. É reino. Não entrou no reino. Mais um. Não é lucro. É lucro sobre lucro. Plantou um. Colheu trinta por um. Plantou um. O outro colheu sessenta por um. Plantou um. O outro colheu. Cem por um. E eu lembro de Gênesis 26. Onze. Doze. Quando Isaac planta. No deserto. E colhe cem por um. Deus quer te dar colheita nesta noite. Fique sobre os pés. E presta atenção em uma coisa. Por favor. Por que é que foi interessante falar dos três prejuízos mais do que o lucro? Porque se você numa empresa. Num negócio. Na sua história. Tirar o que dá prejuízo. Só vai vir lucro. Então nesta noite. Neste culto. Deus quer que você tire o que está dando prejuízo. O que é que dá prejuízo? Pastor. Pecado. Qual o maior prejuízo do pecado? Nos separa de Deus. Isaías 59. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Mas os vossos pecados. As vossas iniquidades fazem separação. Entre vós e o vosso Deus. Por que que pecado é o mais. O maior. O maior. Dos prejuízos. Por que pecado tira a paz que só Jesus dá. A certeza que só Jesus dá. A confiança que só Jesus dá. A segurança que só Jesus dá. Por que isso só vem se a presença deles tiver em nós da forma correta. O que poderia ser prejuízo, pastor? Um culto que você não adorou. Talvez após o pecado, Moncleomar. Possamos acreditar. Que um culto sem adoração é o pior depois do pecado. Pai, não estou entendendo, pastor. Porque a casa é de Deus. Porque o pregador é Jesus Cristo. Usando Lindomar, João, Cleomar, seja quem for. Porque a casa, Deus está nela. Porque você já serviu o mundo. E agora é a hora de servir Deus. E porque todo culto que se adora, se é renovado. Todo culto que se adora, os ouvidos espirituais são abertos. Todo culto que se adora, a gente se agiganta na fé. O Danamásu Kamai. Eu não estou falando de denominação e nem de religião. Estou falando de Bíblia e Deus. Talvez, quem sabe, no próximo culto você resolva vir só para adorar. E aí você vai ver o quanto vale a pena. Que prejuízos eu tiraria da minha vida? As mágoas. Quantas vezes nós já anunciamos, quem é curado não é o perdoado, é quem perdoa. A história que é mudada, não é do que é perdoado, não. É de quem perdoa. Mas você é boba, hein? Você perdoou. Bobo. Eu não quero ficar com nada que destrua o meu emocional. Com nada que destrua a minha fé. Com nada que destrua a minha vida. Eu sou inteligente, porque estou fazendo o que o homem mais inteligente da terra e do céu fez. Jesus Cristo. Ele perdoou a mim. E aí você meça. Quais são os prejuízos que nesta noite você pode jogar? A auditoria do céu. Managa Samai. Eu só quero que você entenda, que os resultados, sempre Jesus quis que fossem a cem, a sessenta e a trinta. Sabe o que revela esse final de parábola, João? Revela que a semente é boa e produz bastante. A semente sempre produz. Eu estou dando um tempo aqui, porque Jesus ainda está esperando algumas pessoas abrirem os corações. Porque o desejo dele é que todos tenham resultados nesta noite. A cem, a sessenta e a trinta. Mudar sua história. Mudar sua vida. Esses dias eu estava lembrando com vocês, aquele camarada que foi, foi mandado embora do emprego, porque Jesus falou de madrugada. Hoje vão te mandar do emprego, porque eu quero. Lugar onde não ficava seis meses funcionário, já tinha cinco anos que eu estava. E estava dando tudo certo. Jesus falou, hoje eu vou mandar. Porque agora você vai trabalhar para mim. Cheguei no emprego, veio a cena. Antes do meu patrão chegar na minha sala para falar, ou me chamar na sala dele para falar. Entrou o Benedito na minha sala, o contador, a sala dele de frente para a minha. E ele entrou arrepiando, ele nem crente era. Mas eu sempre pregava para ele. Eu tinha pedido de Zacarias, porque eu contava piadas. E ele entrou arrepiando, Zac, eu estou arrepiando tudo. E arrastando os pezinhos assim, falou, olhai para os lírios do campo. Nem Salomão com a sua glória se vestiu como um deles. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou arrepiando. E quando ele terminou e voltou, o Daniel me chamou na sala dele. E ali começou alguma coisa, porque eu tinha falado a verdade para o Banco do Brasil. E ele disse, eu vou te mandar embora. Eu falei, você é livre para fazer tudo o quanto você quiser. Fique tranquilo, Daniel, tranquilo. Eu já sabia. Então eu te mando embora. Fique à vontade, você é que escolhe. Está demitido. Deus te abençoe. Fui para a minha sala, peguei minha bolsa. Aquela bolsa de executivo. Cheguei em casa, numa casa boa. E a minha esposa olhou assim e falou, foi demitido. Jesus já me falou. Cheguei no banheiro. Meu refúgio. Que eu tinha uma Bíblia sempre no banheiro. Sentei num vaso. Com a tampa, viu irmão? Jesus, e aí me deu aquele crise da realidade. Fala comigo, Senhor. Olhai para os linhos do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Eu falei, é muita coincidência. Porque na hora do aperto, Jesus fala comigo de novo. Mas, Senhor. Olhai para os linhos do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Senhor, mas não me leva a mal, não. Mas, se o Senhor está falando comigo, usa outra passagem. Porque está muito, sabe Senhor, me entenda. Mais vale na minha casa um dia, do que em outras partes meu. E aí foi embora tudo, só ficou o carro sem álcool. Porque ele era álcool. O álcool naquela época era 12 centavos. E aquele menino sem direção. Menino novo na fé. Deus falou, vá para Anápolis. Viemos e enfrentamos 21 vacas magras. E Deus escreveu uma história. Talvez, tenha outros lugares para nos enviar. Mas, a semente produziu. Aramã da Caxamai. Viemos para a Formosa. Um pedacinho de lugar, mais ou menos aqui. Isso aqui, ó. Primeira igreja. Trinta. Aí fomos para outra. Isso aqui tudo, eu acho. Nessa parte aqui. Aí fomos para ali. Aí foi quase a metade. Mas não foi a metade. Sessenta. Aí viemos para cá. A semente produziu. E é para o reino de Deus. Pastores vêm e vão. Mas Deus dá crescimento à obra. Por Amandai. Conheço a história de pessoas aqui. Que não tinham dinheiro para comprar uma bicicleta. Bicicleta. Aí foi vender reciclado. Foi fazer lá o que precisou fazer. E comprou uma bicicleta. Aí o sonho agora era ter um carro. E aí foi vender também. Se esforçando. Trabalhando. Lutando. E aí comprou um carro. Hum. Como é que era o nome do táxi? Que era do irmão Carlos. Um Fiatzinho. Prêmio. Bem antigo. Aí lutando para ser fiel. Aí chegou um dia do culto. Jesus falou assim. Que ia dar um carro para ele. Que ele não ia ter despesa nenhuma. Que Jesus ia dar o carro para ele. Zero. Aí ele chegou na empresa. Na reunião de funcionário. O patrão falou. Hoje eu vou sortear um Ford K0. Aqui. Para o funcionário. E ele pegou e falou. Eu sei que Deus vai me dar esse carro. Levantou os papéis. Número meu. Ganhou um carro sem gastar nada. A semente foi produzindo a 30. 60. Aceitado. Aí chega alguém aqui. Que não quer viver. Eu quero morrer. Eu não quero viver. Depressivo. Sem esperança. Entrou na igreja. E só chorava durante as mensagens. As sementes estavam sendo lançadas. Aí nos reunimos na agência missionária. E a história foi contada. E Deus disse. Tem uma nova história. E foi abraçando a palavra. E a palavra foi penetrando. E as mudanças foram vindo. Hoje quer viver para a glória de Jesus. Aquele que queria morrer. Não era obreiro. Hoje é co-pastor de uma igreja. Tem um casamento. Um lar abençoado. Uma vida próspera para a glória de Jesus. E a semente foi produzindo. Do sim. Mas eles ouviram de riqueza. Não. Ouviram de compromisso com Deus. O culto. E os seus resultados. Qual será o resultado da sua história? Este é o que ouve. E pratica a minha palavra. Este preparou o coração. Este é a palavra. Germinou. Cresceu. E produziu. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Com todas as palavras pregadas. Com tudo que Ele na sua Bíblia traz para nós. Ele está dizendo. Eu quero fazer prosperar. Principalmente a vida espiritual. E ministerial. As demais coisas se seguirão. Mas eu quero encher a todos do meu espírito. Eu quero tomar todos pela mão direita. Eu quero esforçar. Eu quero ajudar. Eu quero proteger. Eu quero ser o teu Deus. E quero que tu seja meu filho. Minha filha. Eu sou o Deus. Que falo contigo. Diz o Senhor. Vamos orar. Levante as suas mãos se você puder. Porque agora é hora de resultados. O que é que você vai falar para o Senhor. O que de fato tem te sufocado nesses dias. O que tem feito o seu coração endurecer. Porque é que muitas vezes você vem no culto e sai do mesmo jeito. Ele está no meio de nós. A palavra é dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre todos nós. Jesus ainda está no barco pregando para nós. Coloca a letra aqui do hino. Mais que um diamante, por favor. Deus quer falar e curar corações aqui. Deus quer tirar traumas aqui nessa noite. Você vai usar os seus traumas como rampas. Para alcançar a sua vitória. Não aceita mais esse trauma. Falar alto aí não. Quem vai falar alto é o Espírito de Deus. E a palavra de Deus. Espera colocar aqui. Coloca aqui a letra do hino. Aleluia. E eu quero que você medita. A obra que o Senhor tem contigo é grande. Tu serás pregador da palavra de Deus. Tu serás usado por Deus. É necessário humilhação. É necessário oração. É necessário jejum. É necessário abandonar pecados. É necessário vigilância. É necessário que a promessa fale mais alto que os problemas. catabras. Catabras, catabras, catai. Porque o Senhor é Deus, e Ele está no trono. E é Ele que comanda o céu e a terra. por isso levanta-te nesta noite tome uma decisão e não volte atrás porque a promessa ainda está de pé porque Deus te escolheu o diabo, o inimigo da tua alma tem querido te convencer para voltar atrás e o teu Deus te diz assuma a sua fé e eu serei o Deus que assumirei a tua vida Shabbatá 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 cadê a letra irmão? Aleluia Aleluia filho porque muitas vezes você pensa assim pensas que não tem valor diante de mim com a cabeça com a cabeça entre as mãos você chora humilhado como se fosse um menino do mundo jogado Medite como se eu fosse um covarde esquecer não esquece não esquece filho você não conhece o meu coração eu te carrego guardado na palma da mão antes que você nascesse eu já te conhecia eu te cheirava no ventre e você não sabia eu te amo e você é importante oh Aleluia você vale mais que um diamante vale mais que um diamante eu amo você você vale mais que um tesouro é mais caro que o ouro eu amo você você é o meu semelhante Aleluia minha obra brilhante que não vai ter fim eu vou te provar que eu te amo eu vou te trazer pra juntinho de mim filho eu te vejo eu te guardo de noite e de dia estou com você na tristeza e na alegria às vezes choro contigo ao te ver magoado mesmo você me esquecendo eu estou do seu lado Aleluia filho você é um membro da minha família eu me preocupo demais com o seu futuro não eu não quero te ver vagando no escuro e é por isso que eu vim do calvário passar eu abri a porta do céu pra você entrar Aleluia Aleluia filho eu te amo e você é importante pra mim Aleluia você vale mais que um diamante vale mais que um diamante eu amo você você vale mais que um tesouro é mais caro que o ouro eu amo você você é o meu semelhante minha obra brilhante que nunca, nunca vai ter fim não, 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 não eu vou te provar que eu te amo eu vou te trazer pra juntinho de mim um paraíso espera por você espera por você Aleluia um paraíso um paraíso espera por você espera por você um belo paraíso Aleluia aplauda o Senhor um belo paraíso Aleluia é por isso que a diferença meus irmãos não é esse amor de Deus é a nossa correspondência é a nossa atitude diante do que Deus fala escute eu já vi crianças que se tornaram adolescentes que se perderam alguns estão em presídios alguns já morreram eu não esqueço a cena de um a cena não a situação de um que morreu com 16 tiros estava na igreja outros são traficantes outras foram pra prostituição e o mesmo Deus de pessoas que aqui continuaram fiéis tiveram seus casamentos seus lares seu esposo seus filhos como você vai sair dessa noite desse lugar porque o Deus é o mesmo o poder é o mesmo o amor é o mesmo mas o coração vamos orar Senhor nosso Deus e Pai que jamais o meu coração Senhor seja tão desplicente que não possa guardar tão duro que não possa deixar frutificar tão sufocado com tantas coisas que não deixe a palavra produzir na minha vida Senhor tua palavra é fiel é maravilhosa Senhor ela nos transforma o Senhor enviou ela para nos transformar que o meu coração sempre receba a tua palavra que a tua palavra fale mais alto no meu coração e na minha vida que qualquer outra coisa qualquer trauma tua palavra diz circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúlcios do vosso coração ó homens de judaia habitantes de Jerusalém para que a minha indignação não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras e o versículo 3 de Jeremias 4 lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos lavrai os corações Senhor vem e produza produza histórias de casamentos abençoados produza cura de casamento Senhor produza que esse culto seja que o resultado seja a 100 a 60 a 30 que pessoas saiam daqui e tenham soluções para os seus problemas e que entendam que a igreja é o lugar onde o Senhor resolve problemas que pessoas saiam daqui renovados em esperança libertos de todo e qualquer pecado de todo e qualquer vício e saibam que este é o lugar onde o Senhor lava e limpa meu Deus que esta palavra e todas as palavras que o Senhor tem nos trazido nos levante e nos faça mais que vencedores em tudo prontos para os céus e prontos para a batalha desta vida aos cuidados do Senhor eu peço abençoe agora todas as vidas que propõe um coração novo todas as pessoas que neste momento pela internet aqui presentes na retransmissão está dizendo ao Senhor cada pessoa que está dizendo ao Senhor meu Deus eu faço do meu coração um coração onde o Senhor pode plantar a semente para produzir eu me volto para Ti e seja feita a Tua vontade Senhor toma estas pessoas e abençoa agora e que elas comecem a ver resultados a partir de agora em nome do Senhor Jesus Cristo receba sobre a sua vida as bênçãos do Senhor e os resultados de um culto que foi amado e recebido por causa da palavra da ação do Espírito Santo receba para a sua vida e aplauda o Senhor dizendo amém eu recebo vai passar aleluia eu sei que essa luta logo vai passar glória a Deus está doendo mas não vai querer parar aleluia não deixe a esperança em você morrer aleluia você precisa crer vai chegar aleluia a solução para tudo que te aconteceu você vai ter de volta o que você perdeu só não se desespere pelo amor aleluia 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 pode ter certeza com Jesus tudo passa e a história é outra é abençoada amém glória a Deus tem alguém nessa noite que o aventura está afastado dos caminhos do Senhor você que ainda não entregou sua vida para Jesus você quer fazer isso se tem alguém no seu lugar onde você está levante sua mão como sinal que nesta noite você está entregando sua vida para Jesus está reconciliando com o céu e você quer sair daqui tendo o seu nome escrito no livro da vida conforme a palavra tem alguém se tem levante a sua mão glória a Deus todos são já cristãos já entregaram a sua vida para o Senhor porque este é segundo a Bíblia que é o livro de Deus o único livro de Deus é a Bíblia segundo a Bíblia o único caminho para a salvação é Jesus Cristo porque foi o único que morreu sem pecado e ressuscitou desse jeito e tem todo o poder no céu e na terra mais ninguém nunca se esqueça disso amém vamos orar para encerrar oração para os pedidos de orações a Roberto e ela em restauração do casamento Sebastião está com Covid-19 quando colocarem se tiver algum parentesco por favor coloque para a gente saber de quem se trata irmã Angelita Angelita não perde um culto está sempre conosco e ela diz pastor Deus me renova me visita que é uma bênção Deus abençoe irmã Angelita Deus abençoe irmã Adelita Sofia Macedo também de Caldas Guilherme Macedo irá fazer quimioterapia amanhã Lucas Macedo libertação e salvação Reginaldo Gomes e sua família libertação do alcoolismo Fernando Lucas está na UTI com suspeita de Covid José Inácio Simone Ana Clara libertação e salvação Matias e Bárbara também Marcelo Brandão também irmã Ana Raimunda restauração da saúde irmã Nina do Edson restauração da saúde Vera Faria está na UTI em estado gravíssimo com insuficiência renal creio no milagre Nadir Adriano Elton Marcelo Bruno Charles Talita Mariela Gabriel Jackson Mônica Paulo Junho Isabel e Miguel Hudson Alessandro Iabadio libertação e salvação Maria Elias restauração da saúde Efigênia no Rio de Janeiro está com Covid Diego Renata Gabriela Luana Gisele Hallerson e pastora Cislene Deus abençoe Renata suspeita de Covid vamos orar estamos orando Júlia Souza venda da casa e do carro Mara da Silva Ana Cristina e Sandra libertação e salvação Miracy Gonçalves e sua família José salvação e cura Juan Felipe Covid Leila Camp cura de câncer Gilberto Elisânge as sobrinhas da Diaconisa Nina estão com Covid Aline Assunção cura da alma Marlene Marlene Leal solução de uma causa projeto MQC solução financeira Glória Mendes cura da coluna Fausto Estefani vida conjugal Angélica vida financeira e sentimental 57 contas pelo Face 66 pelo Youtube 369 pessoas aproximadamente conosco na transmissão do culto Glória a Deus vamos orar por essas pessoas os casos estão multiplicando mas se você fizer a sua parte além de Deus estar nos guardando você não tem problema então faça a sua parte estou sendo até enjoado né irmãos mas eu vou continuar sendo faça a sua parte se guarde tem vacina tem cura Jesus se ele quiser faz assim pum ninguém está com Covid mais e ninguém foi mais infectado porque quem manda na terra é Deus na pessoa de Jesus mas nós mas nós enquanto Jesus não decide essas questões vamos fazer a nossa parte Deus abençoe nossos queridos vamos orar está enfermo tem alguma enfermidade passa a mão no local dizendo em nome de Jesus saia eu creio na cura em nome de Jesus e Deus vai te curar agora Senhor Senhor nosso Deus e Pai querido oramos por todas as pessoas que mencionamos seus nomes seus problemas suas dificuldades entra com poder agora nestas pessoas nesta empresa nestas causas em nome de Jesus meu Pai a igreja levanta a mão agora com fé os obreiros oram com um são com graça nós intercedemos agora em nome de Jesus que todos que tem Covid sejam curados agora todos os infectados por Covid em nome do Senhor Jesus Cristo sejam agora curados em nome de Jesus e todos que tem suspeita não dê nada e não tenha nada em nome do Senhor Jesus que manda visita meu Deus as pessoas que estão enfermas agora vai curando vai curando estão passando a mão no local da enfermidade eu ordeno onde essa mão passar a enfermidade saia o mal saia a infecção não saia onde essa mão passar o caroço desapareça o nódulo desapareça o câncer desapareça haja uma surpresa na saúde maravilhosa surpresa o damasso catai essa parte no seu organismo que está costurado e foi costurado por causa da enfermidade a costura vai desaparecer vai ser ligado vai ser ligado de volta como perfeito porque o Senhor é Deus de maravilhas receba receba porque o Senhor é Deus de maravilhas receba que vai chamar em nome do Senhor Jesus Cristo venha a glória do Deus que cura venha venha em nome de Jesus toda enfermidade saia todas as dores saiam tudo que provoca as dores saiam todo mal de coluna saia receba cura receba o milagre baixa o o danar vassu ei mãe você não podia ser mãe de filhos até hoje receba o milagre tu será mãe de filhos cadai chadai receba receba e receba Senhor eu ministro em nome de Jesus 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 estás curado abençoado e quem recebe diga amém quem concorda diga amém glória a Deus que Deus abençoe a todos próximo culto é equipe laranja no sábado o próximo culto da equipe laranja equipe de hoje será no sábado na santa ceia 18 e 50 ok próximo culto agora na terça será a equipe azul as divisões dos nossos cultos Valdirene minha filha Deus te abençoe Kátia Mochita lá dos Estados Unidos Deus te abençoe Deus abençoe Heber Cardoso meu querido em Goiânia Alice Araújo Deus abençoe a todos que estão pela internet curva sua cabeça ó na cantina hoje tem uma deliciosa uma só tem mais torta de frango irmãos uma deliciosa a dali está mais gostosa ainda ó naquela porta abrindo a porta você a hora que a gente encerrar você passa por lá e adquire a torta de frango uma delícia tá bom que Deus abençoe nossos visitantes nossos internautas e todo o seu povo de maneira muito linda e especial quando eu ministrar na benção apostólica todos tomem assento como de costume e aguarde para as saídas conforme eu faço ao término do culto para não aglomerarmos tá bom combinado curva sua cabeça levante a sua mão que o grande amor de Deus nosso Pai a graça maravilhosa e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão as consolações a presença viva do Espírito Santo que nos convence da palavra seja com todos nós com toda a igreja na terra até a eternidade na nova Jerusalém e os que amam os cultos porque o Senhor fala os que amam a Jesus sobre todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo e concorda e recebe tudo que foi ministrado vão dizer com alegria um, dois, três amém tome assento internauta não se esqueça todos os cultos Deus está para abençoar renovar vivar curar fazer suas obras agora depende do coração que recebe o que Deus faz eu só sei uma coisa Deus está para fazer obras para dar prosperidade para cuidar de tudo e para fazer milagres e principalmente para salvar e renovar eu só sei de uma coisa quem abre o coração e deixa Jesus falar e continua a praticar aquilo que Deus falou ele prospera a cem a sessenta e a trinta por um boa semana Deus te abençoe e aí Deus te abençoe